Quero começar esse vídeo com um aviso importante aqui para vocês, não é clickbait, tá gente? As vendas do plano vitalício do curso Harmonia com Consciência, que vocês conhecem, serão encerradas em 2022, certo? Então, eu vou estar fazendo entre 15 e 19 de novembro uma promoção, seria a Black Friday, não vai ser no dia mesmo da Black Friday oficial, e essa será a última oportunidade para quem está afim de ter o acesso vitalício ao curso Harmonia com Consciência. Já tem alguns vídeos que eu tenho avisado para vocês que eu vou mudar a estratégia de vendas para 2022, e agora que eu estou terminando as últimas aulas da grade do curso Harmonia com Consciência, eu posso vendê-lo ali como um produto fechado, então ele vai entrar na lógica dos lançamentos e tal, o preço seguramente será outro, atualmente o plano vitalício é R$ 524,90, e eu vou oferecer para vocês ele a R$ 324,90, o plano vitalício, ou seja, R$ 200,00 de desconto. Plano vitalício significa que você tem acesso para sempre, e essa será a última oportunidade para quem está afim de ser aluno do plano vitalício, essa é a última turma, são as últimas vagas para o plano vitalício, então entre 15 e 19 de novembro, o plano estará em valor promocional, ainda com a possibilidade de dividir em 12 vezes, certo? E tem mais uma coisa, para a galera lá do meu grupo do Telegram, o desconto vai ser ainda maior, para o pessoal do Telegram ele vai sair por R$ 297,00, beleza? R$ 297,00, também com a possibilidade de dividir em até 12 vezes. Depois, acabou o plano vitalício, viu gente? Essa é realmente a última oportunidade de comprar baratinho assim, para 2022, o valor vai subir e o plano não será vitalício, então aproveita e não deixem passar essa chance não, beleza? Quero lembrar que em novembro agora também a gente vai fazer uma sequência de lives, dias 1, 4, 8, 11 e 15, eu vou estar fazendo lives aqui para conversar com vocês sobre os temas que estão passando aqui na tela, Essas lives têm como objetivo mostrar para vocês que esses assuntos que estão aqui, eles são mais profundos do que parecem, são assuntos que eu, como professor, sempre via garotada só passando o olho, e você, ah, tá bom, entendi. E aí quando chega lá na frente, quer peitar assuntos mais avançados, não consegue entender nada e não sabe por quê. Por quê? Não entendeu, não dedicou com devido rigor, com a devida atenção a esses assuntos aqui. Então a minha ideia não é trazer os princípios básicos desses temas, é mostrar como cada um deles pode ser aprofundado. Todas as lives serão às oito e meia da noite aqui no canal, não deixem de participar aqui comigo, né, desse bate-papo, eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Cola lá no meu grupo do Telegram, o grupo, gente, tem sido realmente o canal mais interessante de contato, inclusive o conteúdo dessa aula vai ser muito mais bem explorado lá, porque todas as informações gráficas que vocês verem aparecer aqui na tela, eu vou disponibilizar para a galera do grupo. Aliás, não só o conteúdo dessa aula aqui. O conteúdo do canal João Bemol, de maneira geral, é mais bem apresentado para a galera do grupo do Telegram. O link está aqui na descrição. E voltando a mencionar a nossa Black Friday desse ano, a galera do grupo do Telegram vai ter um desconto ainda maior do que a galera que não tiver no grupo. Então é isso aí, acho que os avisos estão dados. Bora para a aula! Gente, tocar outside, né? Pô, isso é um negócio que, sim, todo mundo que entra para esse universo jazz, música instrumental, música brasileira e tal, acaba pensando nisso e muita gente, inclusive eu, né, tratou esse assunto como uma coisa assim, ah, mais para frente eu penso nisso. E acho que é um jeito natural, um jeito até saudável, né, porque é legal a gente tentar esgotar as possibilidades dentro de um contexto in. Claro que você não vai esgotar, porque música é uma coisa infinita. Mas quando você sentir que o seu som está saturando, aí talvez seja um momento de começar a experimentar sonoridades outside. Bom, acho que todo mundo sabe, né, notas outside seriam as notas que estão fora da escala daquele acorde ou a escala do tom da música que você está tocando. Acontece que a primeira coisa que vai acontecer quando você tentar tocar outside assim sem pensar muito a respeito é o play soar bobo, soar aleatório. Bom, está errado isso aqui, né? Não está bonito, não está interessante isso daqui. Então, ao longo aí de, o quê? 70 anos para cá, que é quando essa possibilidade de tocar outside ganhou projeção, foram pensados alguns caminhos e algumas linhas de pensamento que eu quero dividir aqui com vocês. Mas antes eu quero fazer algumas considerações. Primeira consideração, outside é uma ferramenta de maturidade. Diz de um momento na sua evolução como músico que você consegue se preocupar menos com escala, com modo, com shape e começa a pensar mais em coloração, em textura. Tipo um pintor que já tem uma habilidade assim, que ele já nem precisa mais se preocupar com a precisão do traço dele. Então, ele começa a pensar mais com que tipo de sensação que ele está imprimindo ali na obra. De maneira geral, as sensações do outside, pelo menos para mim, remetem à ideia de deboche, de transgressão, assim, na melhor acepção da palavra, sabe? Não quero dizer que todos os outsides são iguais, aliás, é muito pelo contrário. Mas, repito, para mim rola uma sensação meio de brincadeira. Tanto que eu costumo rir quando eu vejo um cara que desliza ali com muita naturalidade sobre notas outside. Parece uma atiração de sarro, sabe? Tipo um equilibrista numa corda bamba em cima de um penhasco. E aí, ele dá lá umas piruetas dele lá, cai em cima da corda, alguém joga para ele, sei lá, uma xícara em uma garrafa de café, ele pega e toma o cafezinho assim, na maior tipo assim, debochando do risco que tem dele cair, se estabacar lá embaixo. Estão entendendo? Por que eu acho essa consideração importante? Porque se você começa a tocar outside muito preocupado com escala, com modo, com qual a tensão, qual é a nota alta, qual não está, qual está íngua, muito possivelmente você vai perder o foco da sensação que você está criando. Aquele trecho, ao invés de soar transgressor, vai soar uma coisa muito estudiosa e muito certinha. Está entendendo? Se a ideia é tocar out, tudo que você não precisa é soar quadradinho. Então, eu insisto que você vire a sua mentalidade musical para o lado artístico da coisa. Na verdade, acho que nem deveria haver um outro lado que não um artístico, né? Mas o que eu quero dizer é que se você for tecnicista ou mecanicista demais, focar simplesmente na mecânica da coisa, nas técnicas possíveis, nas formas de fazer e piriripororó, você vai fazer um outside ali muito suco de chuchu. Está entendendo? Segunda consideração, nem tudo que parece outside é outside. Para a galera aí que é pouco acostumada a escutar sonoridades mais fortes, qualquer coisa pode ser outside. Eu falo isso sem nenhum tom de crítica, viu, gente? Não me entendam mal. O cara que tem um ouvido mais quadradinho, escuta uma canção que tem lá um dominante alterado, aí o solista usou o quê? Usou justamente o modo alterado sobre esse acorde alterado, né? O esperado. Ele não está tocando out, ele está tocando in. Mas o som desse modo, para muitos ouvidos, já pode soar outside. A mesma coisa, o som da Dondin sobre um acorde que, entre aspas, exige a escala Dondin. Essas escalas menos usuais na música pop podem soar outside para quem tem um ouvido mais quadradinho, um ouvido mais pop. Terceira consideração. É muito comum um improvisador, ali no momento que ele está utilizando notas outside, ele usar também uma rítmica em comum. Geralmente, isso acontece ali no clímax do improviso do cara. E para mim, soa como se ele estivesse dizendo. Bom, já exploramos bastante aqui a linguagem dos sons. Agora nós vamos explorar a loucura, né? Agora a gente vai entender a língua dos doidos. Bora aqui comigo. E aí ele vai te levar para fora da canção, para um mundo paralelo ali à canção, tanto pelas notas quanto pela rítmica. Para a gente que está ouvindo, a sensação é de uma montanha russa ali frio na barriga. Caralho, onde que segura aqui que eu estou caindo, meu Deus do céu. Mas, apesar disso, você está vendo um trilho ali na frente, por onde o carrinho da montanha russa vai passar. Então, você tem uma noção de sentido. Mesmo que o contexto como um todo te desoriente, porque tem uma base rolando ali no fundo, e você está vendo que são realidades paralelas, né? Talvez isso tenha a ver com paralelismo, não sei. E como o solo, obviamente, fica por cima de tudo, o ouvinte tende a ser levado para essa realidade paralela. Acontece que, para isso dar certo, o improvisador não pode perder a noção de onde a canção está, nem do ponto de vista harmônico, nem do ponto de vista rítmico. Porque, senão, ele não volta para a canção com elegância. Ele vai voltar capotando, catancavaco. E aí, mais uma vez, o outside tende a soar bobo, aleatório, sem sentido, está entendendo? Acho que o grande desafio de tocar outside é tocar outside sem parecer bobo, sem parecer qualquer nota. Bom, eu vou deixar, então, aqui cinco sugestões de técnicas para se tocar outside aqui para vocês, mas eu queria muito que vocês não perdessem de vista a primeira consideração que eu fiz aqui para vocês. Estejam abertos a amadurecer musicalmente, a ponto de começar ali com uma relação musical barra afetiva. Não se limite a técnicas, a shapes, a tensões, a modos. Pense mais em afetos, como que eu produzo um som amarelado, um som envelhecido, um som que lembre céu, um som que lembre fogo, um som que lembre caos, liberdade artística e transgressão. Bom, a primeira técnica se chama side sleeping. Acho que a primeira coisa que todo mundo pensa quando fala de outside, que seria a ideia de tocar meio tom acima. Side sleeping, em inglês, significa deslizamento lateral. Então, você tem ou meio tom acima ou meio tom abaixo, na real. Eu quero fazer duas considerações sobre essa técnica, tá, gente? Primeiro é que ela funciona maiormente sobre o modo dórico, um acorde menor 7 ali no modo dórico. Esse tipo de som meio... Sabe, esse som propício, né, para a gente pensar em outside nesse tipo de sonoridade. Não estou dizendo que é proibido sobre o modo lead ou sobre qualquer outro modo, até porque não é papel da teoria proibir o que quer que seja, né? Mas, possivelmente, você vai se familiarizar mais com a sonoridade dessa técnica sobre acordes do modo dórico. E dois, se você pensar em pentatônicas, o negócio tende a soar melhor ainda. Isso porque a escala pentatônica é extremamente internalizada por todo mundo, né? Pelo menos no mundo ocidental, todo mundo é habituado a ouvir o som da escala pentatônica. Então, usar a pentatônica como um caminho para se tocar outside ajuda o negócio a não soar qualquer coisa, qualquer nota. É mais fácil você manter um sentido lógico e musical, mesmo tocando out, se você estiver transitando por pentatônicas. E tem mais uma sacada. Se a gente pensar no modo dórico e em pentatônicas, é o seguinte. A gente tem três pentatônicas possíveis em... no modo dórico e as três somam muito bem. Uma delas é sobre o primeiro grau do acorde, sobre a tônica do acorde. Então, pensando em Fá sustenido menor 7, seria a penta menor 7 de Fá sustenido. Outra, um tom acima, seria a penta menor 7 de Sol sustenido. E uma terceira pentatônica, menor 7, que estaria uma quinta acima da tônica do acorde da base. Penta menor 7 de Dó sustenido. Essas três pentatônicas são Im. As três são possíveis de ser tocadas dentro do modo Fá sustenido dórico. Uma sobre a tônica do acorde, uma um tom acima e outra uma quinta acima. Isso significa, pessoal, que nós temos três pontos de partida para usar a técnica Side Sleeping. Você pode deslizar da penta menor 7 de Fá sustenido para a penta menor 7 de Sol. Daqui a pouquinho vocês vão ver como isso soa. Pode deslizar da penta menor 7 de Sol sustenido para a penta menor 7 de Lá. E pode deslizar da penta menor 7 de Dó sustenido para a penta menor 7 de Ré. E por cima de tudo isso, você ainda pode fazer um negócio cromático muito interessante, né? Porque, pensa, se a gente tem a penta menor 7 de Fá sustenido e de Sol sustenido, e no meio do caminho seria o Side Sleeping, né? A penta outside, a penta menor 7 de Sol. Pode fazer a penta menor 7 de Fá sustenido, depois a de Sol, depois a de Sol sustenido, e ainda depois a de lá e lá arrematar em uma nota boa do modo Dórico. Sem dúvida nenhuma, o efeito é interessantíssimo. Bom, então vou dar uma bateria de exemplos aqui para vocês, mostrando essas três opções de Side Sleeping. E depois eu vou ainda fazer essa jogada cromática para vocês verem como isso soa. Ouçam com atenção, se possível, numa boa referência. E depois eu vou fazer essa jogada cromática. E depois eu vou fazer essa jogada cromática. E depois eu vou fazer essa jogada cromática. Segunda técnica de improvisação outside seria o uso de arpejos. A grande vantagem de se frasear através de arpejos é que se você souber escolher quais você vai aplicar sobre o acorde da base, cara, é só golaço que você faz. Quando você usa a escala completa, você passa por notas naturalmente contundentes, mas passa por outras notas mornas, né? Por exemplo, a tônica e a quinta justa de um acorde, por exemplo. Mas quando você escolhe um arpejo para sobrepor ao acorde da base, as três notinhas dessa tríade sobreposta ou as quatro dessa tétrade, podem ser notas muito bem escolhidas para dar ali um tempero bem forte se você quiser. Vamos saber qual o arpejo sobrepõe o acorde da base. Sobre isso, gente, eu quero dizer que lá no Harmonia com Consciência você tem um módulo de estudos inteiro, talvez o maior módulo de estudos lá do curso, inteiro dedicado a isso. O pensamento é olhar modo por modo, e olhar por modo é melhor do que olhar por acorde, porque um acorde pode sugerir vários modos diferentes. Disseca o campo harmônico daquele modo, olha todas as possibilidades de tríades e tétrades, e cada tríade ou tétrade sobreposta ao acorde da base vai se comportar de uma maneira. Lá no Harmonia com Consciência, modéstia à parte, eu acho que é o trabalho mais minucioso que a gente tem no Brasil a respeito disso. Todos os modos da escala maior, da menor harmônica, da menor melógica, mais ainda a escala dondim e a escala hexafônica, foram esmiuçados para você saber todas as possibilidades de sobreposição e como cada sobreposição soa. Quando a gente está pensando o outside, você deve pensar em quantas e quais notas outside tem a tríade ou a tétrade que você está sobrepondo ao acorde da base, ou que você está arpejando, no sentido melódico aqui, sobre o acorde da base. Pensando naquela base em faz sustenido menor que a gente tem usado nessa aula. Existem várias tríades, maiores, menores, aumentadas ou diminutas, que contêm notas outside. Na verdade, tem muito mais tríades ou tétrades com notas outside do que tríades ou tétrades que todas as notas integram um modo faz sustenido dórico. Então, não faria nem sentido eu querer experimentar uma por uma aqui para vocês. Então, eu vou pedir para vocês ouvirem três opções de tríades com notas outside que eu estou bem acostumado a usar, que o meu raciocínio melódico costuma ir para essas tríades. E detalhe, para você conseguir raciocinar isso em todos os tons, você tem que ter um raciocínio intervalar. Então, pensando aqui nesse Fá sustenido dórico, vão ser três tríades. Uma é de Ré bemol maior. E essa tríade tem apenas uma nota outside, que seria a nota Fá. E é legal porque ela brinca com essa coisa das sétimas. O acorde tem sétima menor e a nota Fá é a sétima maior de Fá sustenido. No caso, Mi sustenido. Então, um atalho aqui, de um ponto de vista intervalar, seria uma tríade maior, uma quinta acima. Uma outra opção que eu gosto bastante também sobre esse Fá sustenido dórico seria a tríade Mi bemol maior. Essa tríade vai pegar duas notas outside, que seria a nota Sol e a nota Si bemol. Sol é a nona menor de Fá sustenido e Si bemol é a terça maior. A nota Im é a nota Mi bemol, é o harmônico de Ré sustenido, que é a sexta de Fá sustenido, a nota mais forte do dórico. O atalho intervalar aqui seria você pensar em uma tríade maior, um tom e meio abaixo. E uma outra, que essa é com as três notas fora, seria o Si bemol maior. Então, uma tríade maior, dois tons acima. Um Si bemol maior tem as notas Si bemol, que é a terça maior de Fá sustenido. Tem a nota Ré, que seria a sexta menor de Fá sustenido. E tem a nota Fá, o harmônico de Mi sustenido, que seria a sétima maior. Então, antes de eu colocar aquela base para eu improvisar por cima, eu queria que vocês ouvissem só aqui no som do piano mesmo, tocando bem devagarinho essa base em Fá sustenido menor e cada uma dessas tríades para vocês sentirem o aspecto ali, o comportamento de cada uma delas. Fá sustenido menor e 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 cada uma delas. A terceira técnica de improvisação outside seria o par de arpejos ou par de tríades. Essa técnica é meio que uma extensão da técnica anterior, que eu uso de arpejos, porque pode ser uma boa opção você usar um par de arpejos que se relacionem de alguma maneira dentro da frase. Por exemplo, um arpejo subindo, o outro descendo, ou um pergunta, o outro responde, ou um arpejo na oitava, na oitava seguinte já o outro arpejo. E aí você pode organizar de ser um in e o outro out, ou talvez um dos arpejos com apenas uma nota out e o outro arpejo completamente out, ou com duas notas out, enfim, aí vai da sua criatividade. Eu vou deixar para vocês um exemplo aqui para vocês ouvirem, fazendo uso aqui ainda sobre esse Fá sustenido menor, com os arpejos Mi maior, que é totalmente in, e o arpejo Si bemol maior, que é totalmente out. A lógica desse pensamento é você conseguir relacionar de uma maneira lógica, melódica e bonita esses dois arpejos, de maneira a dar sentido para essas notas outside. Óbvio que não é pegar e fazer Mi maior assim, Si bemol maior assim, claro que não é isso. O lance é você desenvolver maneiras de integrar um arpejo no outro. Ouça como isso soa aí no próximo exemplo. Olha que bonita que ficou essa frase. A quarta técnica para se tocar outside, que eu quero apresentar para vocês nessa aula, se chama bitonalidade. Bom, há algumas etapas de compreensão e de abordagem desse conceito, vou tentar falar resumidamente aqui. A lógica da bitonalidade seria você se ater à relação escala-acorde e insubordinar, por assim dizer, ou liberar os acordes, isso numa canção tonal, eu quero dizer, liberar os acordes do vínculo natural que eles têm com o centro tonal. Então, pensa, por exemplo, numa canção em Dó maior, o Ré menor, o segundo grau, né, ele é naturalmente dórico. Mas e se eu quiser pensar nele Frígio, por exemplo? O Frígio também está sobre um acorde menor com sétima. O quinto grau, o Sol com sétima, naturalmente é mixolídio, mas e se eu quiser pensar nele Dondim? O sexto grau, naturalmente, é óleo, né, o Lá menor com sétima, mas e se eu quiser pensar nele Dórico? Eu considero que essa opção aí de subverter essa relação entre modos graus do campo harmônico e o centro tonal é mais ou menos outside, porque as notas que você vai pegar são outside em relação ao tom da música, mas não são exatamente outside com relação ao acorde que está sendo tocado naquele momento. Pensando nesse Dórico aqui, né, a canção estaria em Dó maior. Se você usa Ré Frígio, você estaria pensando na escala de Si Bemol maior. Você está alt com relação ao tom da música, que é Dó maior, mas não está propriamente alt com relação ao acorde que está sendo tocado, que é o Ré menor. O requisito básico para você conseguir trabalhar dessa maneira, com essa opção, com essa técnica de outside, é você ter muito bem fixado na sua cabeça essa relação acorde-escala. Então, por exemplo, então o acorde menor 7, quais são as opções de modo possíveis sobre acordes menores com sétima? Dórico, Frígio, Eólio, Dórico com 4ª aumentada, Dórico com 9ª menor. Isso também vale a pena citar. É um assunto que foi muito bem esmiuçado e abordado lá no Harmonia com Consciência. Uma segunda etapa, uma evolução desse pensamento, seria considerar apenas a tônica do acorde. Veja bem, na primeira etapa, a gente leva em consideração as propriedades do acorde. Então, por exemplo, se é um Ré menor, a gente pensa nos modos que podem estar sobre esse Ré menor. Numa segunda etapa, a gente vai pensar apenas na tônica Ré. Então, você teria qualquer modo que você quiser sobre essa tônica Ré. Isso dá para aprofundar também. Você pode, por exemplo, dar preferência para modos menores, já que é um Ré menor. Porém, nesses casos, o que eu vejo com maior frequência é o pessoal pensar sobre a tônica do acorde em questão, ou a escala Dondim, ou a escala diminuta, ou o modo alterado, ou a hexafônica. Então, pensando nesse Ré menor, aqui numa canção em Dó, tocou esse Ré menor, você teria Ré alterado, Ré Dondim, Ré hexafônico e assim por diante. A vantagem da escala Dondim é que, como ela tem 8 notas e tem terça maior e nona aumentada, que é na harmônica da terça menor, você consegue dar sentido para essa escala sobre acordes maiores e acordes menores. Você vai ter algumas notas outside e, seguramente, outras notas in. Aqui na tela vai estar aparecendo um comparativo da escala Ré Dondim sobre um Ré maior, pensando em Ré Lídio, e um Ré menor, pensando em Ré Dórico. De verdinho estão as notas in e de vermelhinho estão as notas out. E uma terceira etapa nessa lógica da bitonalidade seria você desconsiderar, inclusive, a tônica do acorde. A ideia, então, vai ser você transitar por uma escala X, independente dessa escala conter a tônica do acorde que você está tocando. A respeito disso, um bom guia é você olhar para o ciclo de quintas. As primeiras escalas que vão sendo montadas seguindo o ciclo de quintas, costumam ser mais amenas em relação ao acorde. Pensando em Dó maior, seguindo o ciclo, a próxima nota é Sol. Se você usar a escala de Sol maior sobre um Dó maior, soa tranquilo, soa ameno. A próxima seria Ré, também soa tranquilo. Vai ter ali uma notinha outside, o Dó sustenido, mas também soa tranquilo. A próxima é o Lá. O Lá já começa a temperar um pouco mais forte. A próxima é o Mi. O Mi já está pesadão. E aí é legal você tirar um tempo para experimentar. toca um Dó maior, experimenta ir subindo em quintas. Primeiro a escala de Sol maior, depois a escala de Ré maior, depois a escala de Lá maior, depois a de Mi maior, depois a de Si maior, tudo tendo um Dó com sétima maior como base. E outra coisa importante, falou de escala, gente, não é ficar pipipipipi subindo e descendo, não. Tenta criar frase, tenta criar uma lógica, tenta criar um desenho bonito. E assim você começa a ir percebendo os sentidos que podem ser gerados. Beleza? Bom, eu vou dar um exemplo de cada etapa aqui dessa técnica de bitonalidade. Saca só! Música 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 Bom, e a quinta e última técnica de improvisação outside seria pensar no efeito da frase em si. A ideia aqui seria você não se guiar por escala nenhum, marpejo nenhum, modo nenhum, nada. Você vai pensar simplesmente na construção de uma frase melódica, e essa frase pode conter notas in e notas out, na verdade você não vai nem se preocupar com isso. Quando o foco está totalmente na frase, é muito normal que o improvisador faça uso também de uma rítmica maluca, uma rítmica que te tire da canção, tanto pelas notas outside, quanto pela rítmica outside, por assim dizer. Então uma coisa, por exemplo, que eu gosto de usar bastante, é pegar um padrão de 5 notas e colocá-las em semicolcheia, porque normalmente você vai ter 4 semicolcheias por tempo, então passa uma nota. No próximo tempo, esse núcleo, ou esse padrão, entra uma semicolcheia atrasada. No outro tempo, entra duas semicolcheias atrasadas. E quando a divisão está em 6, acontece o efeito contrário. Esse meu padrão melódico tem menos notas do que cabe no tempo, então a repetição desse padrão melódico iniciaria na última nota dessa cestina. Para ficar mais simples, imagina esse padrão aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Um ataque com a mão esquerda, e um arpejo aqui com a mão direita. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente pensar em semicolcheia, ficaria, olha, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Se a gente pensar em cestina, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. E aí se você tem a habilidade de fazer um padrãozinho desse, por exemplo, caindo de meio e meio tom, gera um puto efeito de desorientar, né? Desterritorializar o ouvinte Esse tipo de abordagem é mais uma mentalidade outside do que de notas outside Você vai pegar nota in e nota out, só que você não está se preocupando, entre aspas, com a harmonia da canção Você entrou ali nesse momentinho particular, tanto o rítmico quanto o harmônico e melódico Se você vai pegar nota in e nota out, meio que tanto faz Bom galera, acho que é isso aí, acho que ficou uma aulona gigante, não ficou? Espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários, beleza? Quero voltar a lembrar vocês que vai rolar nossa Black Friday de 15 a 19 de novembro Será a última Black Friday que eu vou fazer, a última vez que eu vou estar oferecendo um plano vitalício Quem quiser, é a última oportunidade de 15 a 19 de novembro Ele vai estar saindo por R$324,90 por um acesso vitalício Lembra também que a gente vai fazer uma sequência de lives em novembro, dias 1, 4, 8, 11 e 15 de novembro Os temas estão aparecendo aqui na tela Bora lá para o meu grupo do Telegram Quem estiver no meu grupo do Telegram vai receber um link promocional com desconto ainda maior Então é isso daí, acho que eu fiquei feliz com essa aula de hoje Um abração para todos vocês e até a próxima É isso daí, acho que eu vou estar aqui na tela